O concurso de curtas-metragens está de volta e o tema desta sétima edição é Um lugar para o amanhã. Inscreve-te no site www.educamedia.educatic.info e participa com uma curta-metragem com o máximo de 3 minutos. Na tua escola, em casa, sozinho ou com um grupo de amigos, dás-as à tua criatividade e não percas esta oportunidade de mostrar o teu talento e ganhar fantásticos prémios. Obrigado.